Ah, está aqui, doutor Bertoldo, compor conosco a mesa. A Débora Regina Cunha, advogada representando Ana Lúcia de Oliveira, presidente da Comissão de Defesa e Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Sessão Minas Gerais. E o Luiz Renato Braga Pinheiro, defensor público representando na Defensoria Pública Geral, a defensora Cristiane Procópio. Cadê o doutor Luiz Renato? Ah, está aqui, senta aí. Agora eu queria convidar uma diretora representando todas as escolas aqui, da mais distante, a mais longínqua que estiver aqui. Tem alguém do Triângulo? Ituiutaba. Então vem alguém de Ituiutaba, vem para a Catiúcia. Então uma representando vocês todas. Nós já chamamos a Catiúcia? Ela, a Catiúcia, representa todas as escolas do interior, está bom? Assim nós temos uma representação bem completa. Eu estou vendo o Marcelo aí, que é da capital, estou vendo o pessoal também da capital de cá. Estamos todos prontos? A Regina, senta aqui conosco. Mais uma cadeira para a Regina aqui, por favor. Faltou. Está certinho, a Regina. Pessoal, a intérprete de Libras vai transmitir ao vivo aqui, tem muita gente acompanhando. Ela pediu que quando for citar lei, número, citar devagar, para que possa a pessoa do outro lado entender. Quando for falar, número. Ok? Está aí então. Podemos? Está tudo pronto? Pode ir? Ok. A número regimental, declaramos aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados e deputadas que existe presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar e debater a política de inclusão dos alunos com deficiência na rede regular de ensino e a situação das escolas de educação especial no Estado e a receber e votar requerimentos. Bom, eu vou fazer uma breve consideração para que nós possamos encaminhar, depois quero ouvir os deputados e depois os senhores e as senhoras. Pois bem, tudo se inicia, para chegar no dia de hoje, uma mãe que veio aqui na Assembleia sozinha, não foi trazida por ninguém, reclamar de um filho seu que não conseguia matrícula em uma escola especial e ela queria muito manter. Logo depois, uma outra mãe veio aqui reclamar que o seu filho havia sido transferido de uma escola estadual das especiais para uma escola comum. Não é, Marcelo? E aí, essa criança não estava adaptando e não estava tendo na escola comum que ela foi do Estado o tratamento, o carinho, a atenção que a deficiência dessa criança requer. E aí nós fomos a essa escola e o que eu vi foi decepcionante, porque essa criança fora colocada em uma escola normal, com outras quase 30 crianças e não tinha um tratamento para ela que desse conta de atuar em conjunto com a deficiência daquela criança. Nós ficamos preocupados e começamos, então, a visitar as escolas. Fomos no Triângulo, em Uberlândia e Ituiutaba, fomos no Centro-Oeste, a convite do deputado Arantes, São Sebastião e Monte Santo, e visitamos o Sudoeste, todas as escolas de Belo Horizonte, Minaslândia, Serra, Barreiro, Vila Oeste, aqui no centro, três escolas, os institutos de surdez e da pessoa também cega. Ou seja, eu pude constatar nessas visitas que o problema é pior do que o Estado possa imaginar, pior do que o Estado possa imaginar. E depois que eu vi essa situação, me preocupei e fui até a secretária Macaé. Fui a ela, antes dessa audiência, falar para ela do que estava vendo, o que eu estava vivenciando, a tristeza das mães e a angústia dos diretores de verem o fim de suas escolas, aí no máximo em dois, três anos elas acabariam. A Macaé, e eu quero aqui dizer, de viva voz, nós fomos de governos diferentes, nós fomos de governos diferentes, e eu não escondo, eu era líder do governo anterior, mas quando você vem para a Assembleia e você pauta uma determinada matéria, ela não é do partido, ela é do Estado. Eu não posso partidarizar uma situação para o meu partido ou eu ou alguém ter vantagem. A coisa tem que estar clara, cristalina. E a Macaé entendeu, e ela se dispôs, se dispôs naquele momento e disse, Bexir, vamos criar então uma ponte que atenda os anseios e o Estado vai ser parceiro. Ela não me disse não. E eu já saí de lá muito esperançoso, muito esperançoso. De lá eu fui para Ituiutaba e Uberlândia. Em Ituiutaba eu vi mães pela primeira vez chorando, mas chorando mesmo, chorando na nossa despedida. As lágrimas desciam, e diziam que aquela seria a última das expectativas criadas para discutir essa situação. E a Macaé, pela sua qualidade e luta, que eu sei que ela é uma mulher de muitas lutas, ela mandou aqui hoje, ela está aqui nos representando, está com a lista aqui, a lista de convidados, a lista de convidados. Ela pediu para vir aqui duas grandes autoridades do segmento. Está conosco aqui a dona Augusta Mendonça, que é subsecretária de Educação Básica, representando a Macaé, subsecretária. Eu vejo que o Estado já está se manifestando, como também está conosco a Regina, Ana Regina, que também, a Ana Regina, ela é diretora de Educação Especial, está conosco aqui. E tem aqui também até os representantes das superintendências regionais. Então, eu vejo que foi prontamente, em princípio, atendido o debate de hoje para se procurar alternativa. Que nós fechemos 2017 com a expectativa de que, em 2018, nós não vamos para casa imaginando o fim das escolas especiais. Pelo contrário, o seu fortalecimento. Vi isso no olhar e nas palavras da Macaé, na nossa reunião que tivemos com ela. Então, eu queria dizer que esse tema de hoje é palpitante, é pertinente, e se faz, nesse momento, muito forte na Assembleia, os senhores podem notar aqui, com a presença dos deputados que estão aqui. A Ione representa a Comissão de Educação, que foi devidamente convidada para participar desse debate. A deputada Ione Pinheiro está aqui à minha esquerda. O deputado Arantes, o deputado Elismar Prado, são esses os colegas da Assembleia que estão aqui representando os demais pares da Assembleia. Então, eu dou as boas-vindas a todos e a todas aqui presentes. Eu vou falar menos, porque quem deve falar mais é quem está daí, e quem deve ouvir é quem está de cá. Nós temos a obrigação de ouvir. E, depois que falarem, nós vamos criar pontes para encurtar os caminhos, saber das dificuldades e achar cada um dos problemas a tentativa de resolver. Então, eu inicio com as minhas palavras e passo aqui à deputada Ione Pinheiro, representando a Comissão de Educação, se assim o desejar, para iniciar com as suas palavras. Boa tarde. Obrigada. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês, mas quero parabenizar o presidente Duarte Bechir, gente, por ter me dado a chance, me dado a oportunidade de participar desse movimento. Fiz algumas visitas, algumas reuniões com ele, juntamente com vocês. Estou muito aqui emocionada, como uma filha de uma educadora, uma mulher que lutou pela educação por mais de 60 anos e que faleceu nesses últimos dias. Eu acho que minha mãe é uma mulher que sempre acreditou na educação. E o Duarte Bechir tem conduzido esse trabalho, não é, Ger? Com brilhantismo. Brilhantismo que merece os nossos aplausos, Duarte Bechir. Você é um deputado guerreiro, lutador, e que realmente abraçou essa causa. Fico decepcionada quando eu vejo que a nossa secretária de Educação não está aqui presente, presidente. Eu acho que isso é uma falta... Sabe? Por que ela... Quando eu estou vendo aquele cartaz ali, Macaé, por que você não quer nos receber? Mas hoje, eu acho que hoje, nesse fechamento, ela deveria sim. Eu acho que é uma questão de respeito com nós, deputados, que somos representantes do povo, aqui é a Casa do Povo, e uma questão de respeito com o cidadão, com cada um que está aqui e com cada criança. Então, eu acho que fique aqui, tá? Mas eu não vou estender muito, não, porque nas nossas visitas que nós fizemos, o que ficou claro, eu acho que tem que deixar que ficou bem claro, que hoje a inclusão tem sido uma verdadeira exclusão. Isto, eu acho que o Estado, hoje, tem que compreender que é um direito da criança e um dever do Estado. Não é a favor nenhum, não, viu, gente? É dever do Estado. Hoje, o Estado tem sido muito bom, é na propaganda, é propaganda da televisão, é propaganda do jornal, mas propaganda falsa. Falando que distribuiu mil kits escolares, milhão, mil não, um milhão de kits escolares, que contratou mais 250 mil professores, nós temos visto bons de propaganda, mas mesmo de compromisso com o cidadão, com o povo, nenhum. Não tem repassado o dinheiro da saúde para as prefeituras, não tem repassado o dinheiro, o INSS das prefeituras, ICMS das prefeituras, não tem pago os salários em dias. Então, eu acho que hoje é um momento que é o único que vocês têm. Eu acho que quando eu vejo esses cartazes aí, e, Ger, cadê você que está aí? E aí, no fundo, aí? Mostrem, defendem os seus filhos. Quando eu fui lá nessa escola, lá de vocês, de surdos, querem educação na base para os seus filhos, eu fiquei emocionada. Quando eu estive no Barreiro, vamos ler, é isso mesmo. Vocês têm que trazer, mostrar e luto pelo filho de vocês. O surdo aprende libras no convívio com os seus pares. A escola especial, dever do Estado, direito dos nossos filhos, direito de escolha. Isso mesmo, gente. Quero matricular o meu filho aonde eu achar que é o melhor para ele. Muito bem, isso mesmo. O que adianta a intérprete se a criança surda não aprendeu a sua língua? Muito bem, gente. Igualdade de escolha para todos. Parabéns para vocês. Lutem, lutem pelos seus filhos. E podem ter certeza que aqui na Assembleia vocês ainda encontram deputados guerreiros, lutadores aqui, que estão do lado de vocês, junto com vocês, nessa luta. E que Deus abençoe. Obrigada, Eduardo. Ok. Mais uma autoridade que se faz presente, engrandecendo esse nosso encontro, a senhora Carla Maria Alessi Lafetade Carvalho, promotora de justiça da 25ª Defensoria de Justiça, de Defesa da Educação, representando o doutor Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Obrigado pela presença, doutor. Seja bem-vinda. Eu vou passar a palavra ao ilustre deputado Elismar Prado. Boa tarde a todos e a todas. Nosso presidente, deputado Duarte Bechir, Antônio Carlos Arantes, Ione Pinheiro. Parabenizar também o nosso presidente da Assembleia, que criou esta comissão, que é uma comissão ainda das mais recentes, que há pouco tempo não tínhamos um espaço para discutir o direito da pessoa com deficiência nessa casa. Então foi muito importante a criação dessa comissão. Já tivemos muitos frutos. E o deputado Duarte Bechir, presidente, vem conduzindo muito bem os trabalhos, defendendo os direitos. Já fui titular em outra oportunidade, mas sempre acompanhando as discussões aqui dessa comissão, aprovando projetos, requerimentos. Enfim, parabenizar. Estive com a comissão na visita à Uberlândia, na Escola Novo Horizonte, também em Ituiutaba, na Escola Risoleta Neves. Inclusive está aqui na mesa conosco a diretora Catiuz, a professora André, está ali. Quem mais? Eu não peguei o nome de todo mundo, vocês me desculpem. Silda e a Vanessa. São guerreiros, realmente, que, além de servidores, deputado Duarte Bechir, estão cumprindo um papel de cidadania aqui, que não é obrigação deles. É a nossa obrigação, é a obrigação do poder público e do Estado resolver essa questão. Estão aqui, viajaram mais de 10 horas, muita gente que veio de longe, se sacrificando realmente para defender um direito já garantido em lei. um direito já garantido em lei. Então, não quero fazer simplesmente aqui, Duarte Bechir, gostei muito da sua fala. Nós temos que defender, acima de tudo, acima das nossas disputas partidárias, porque nós disputamos mesmo, disputas políticas, ideológicas, que são legítimas, mas, acima de tudo isso, tem um interesse público. E queremos uma política de Estado que respeite a pessoa com deficiência em todas as políticas, seja de saúde, de cultura, de transporte, de inclusão realmente, de educação. E a gente sabe que esse problema não é desse governo, não é do anterior, ele vem de sempre. É uma luta histórica, a luta de vocês, pela inclusão. Já vem de décadas. Nós sabemos de que, algum tempo atrás, as pessoas com deficiência, deputado Duarte Bechir, eram condenadas a ficar ali, isoladas, viver no isolamento, dentro de casa, confinadas, sem direito ao convívio social, sem direito ao aprendizado. Isso é muito sério, é desumano, é desumano. E a gente sabe que a inclusão é fundamental. Não só das pessoas com deficiência, no ensino regular, mas em todos os níveis, em qualquer lugar, porque é necessário para as pessoas normais conviverem com as pessoas com deficiência, a gente aprender a combater os preconceitos, que existem sim a discriminação, que existe sim. E nós, como eu disse lá, não vou me alongar muito, deputado Duarte Bechir, não somos contra a política de inclusão. Ela é importantíssima. A política de inclusão tem que acontecer. Agora, eu não sou especialista, mas nós ouvimos já de muitos especialistas que nós temos aí uma diversidade de deficiências. Temos alunos com deficiência leve, moderada, severa, e uma boa parcela desses alunos não tem a menor condição de estudar em uma escola de ensino regular, de ter um espaço adequado, não ter uma equipe multidisciplinar, tem escola que não tem acessibilidade, não tem equipe para cuidar dela, nós temos que ter, inclusive, profissionais da área médica. Enfim, nós ouvimos aqui, a deputada Dionne falou muito bem, a família tem o direito de escolher. Se ela percebe que o seu filho, a sua filha se adapta bem na escola regular, é bom para ela. Mas, se não, nós temos, sim, que defender as nossas escolas de ensino regular, defender a inclusão, mas, ao mesmo tempo, fortalecer todas as escolas de ensino especial. Isso é fundamental. Abrir mais matrículas, mais recursos, mais condições de trabalho para os profissionais, para que possam atender com dignidade toda a demanda. nós observamos lá em Tuitaba um trabalho maravilhoso da equipe da Catiuz, professor André, todos, que eles têm uma equipe que dão suporte, inclusive, para as escolas regulares, fazem um trabalho assim, se desdobram, porque o poder público deveria ampliar, ter mais profissionais para atender nas escolas regulares, mas não tem, não tem. por isso que nós defendemos sim a inclusão, mas, ao mesmo tempo, defender ali as escolas especiais que têm todo um preparo, um conhecimento, o pessoal que tem muito amor, carinho, que cuida, e que uma boa parcela dos alunos com deficiência dependem, dependem das APAES, dependem das escolas de ensino especial, e é uma responsabilidade, um dever do Estado, do Estado. Então, eu queria só deixar aqui o meu apoio incondicional e restrito a vocês. A gente espera que o Estado possa dar uma solução, a gente entende o momento de dificuldade, mas a gente não admite jamais que, no momento de crise, quem pague o pato são aqueles mais sacrificados. Eles não podem. De forma alguma, a gente não pode admitir isso. Dou o exemplo lá de Uberlândia, que a gente até pede o apoio do Estado também, que a Central de Libras está sofrendo uma dificuldade. Tem servidores que têm convênio com o Estado, convênio e vai vencer. E aí a gente corre o risco de não ter o atendimento ali às pessoas surdas, que dependem ali da Central de Libras, que é fundamental. É fundamental até que a gente aprenda também, viu, deputado? Duarte Pestir. A língua brasileira de sinais. Essas pessoas vivem, sofrem muito preconceito, são pessoas dotadas de total capacidade, como qualquer um, de aprender, de conviver, de fazer tudo. E são tratadas com um desrespeito muito grande onde eles vão, seja não só no local de trabalho, na rua, na escola, na igreja, onde quer que estejam. Eles vivem realmente uma dificuldade muito grande e a gente precisa melhorar muito e ter uma política muito séria de inclusão das pessoas com deficiência, dos surdos e de todas as outras modalidades de deficiência. E a gente transformar, eu sempre falo isso, um direito formal que está na lei, que está no papel, em direito real. Porque eu sou autor de uma lei, só para dar um exemplo, Duarte Pestir, quando eu fui deputado federal, a lei de 2008, já vai fazer 10 anos, que obriga o ensino de música nas escolas, que eu acho uma ferramenta pedagógica muito importante, que ensina, inclusive, as pessoas com deficiência, ajuda no processo de aprendizagem. já se vão 10 anos e os estados, todos os estados brasileiros, não cumprem a lei. Isso é inadmissível. Nós temos a lei que garante, inclusive a pessoa com deficiência, toda a dignidade de ter acesso aos direitos. Mas nós queremos a lei só no papel, não, a lei tem que ser cumprida. E a gente não admite em que eles sejam sacrificados, que o governo faça algum corte no seu orçamento, logo ali sacrificando as pessoas que mais têm dificuldade. Eu acho que tem que tratar o desigual de maneira desigual. É como eu digo, a gente está vendo o cenário nacional aí. A gente não admite o governo federal jogar a crise em cima da população carente, do povo trabalhador, com todas essas reformas, com retiradas de direitos que são inadmissíveis. Vá lá taxar os bancos, as grandes fortunas, combater a sonegação, e também cortar privilégios. Jamais sacrificar o povo trabalhador e as pessoas que mais precisam. Então eu quero deixar o meu apoio aqui, aqui é uma audiência pública para ouvir o público, eu não quero depois estar usando a palavra o momento, todo momento, eu quero ouvir vocês e com certeza o Estado vai ouvir também todos os órgãos competentes, entidades, Ministério Público, Judiciário, acho que todos unidos, independentes das nossas disputas políticas para defender, acima de tudo, o interesse público e o direito de vocês que tem que ser respeitado acima de tudo. Parabéns pela mobilização de vocês. Parabéns. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Eu queria registrar na presença, nessas nossas visitas que fizemos, eu fui à escola Dona Argentina e lá tem um médico que ele atende as crianças, os jovens com deficiência e que eu encantei com o trabalho. Está aqui do meu lado, eu queria cumprimentar com muita alegria o doutor Aloysio, médico da escola estadual, Dona Argentina, Castelo Branco, aqui ao meu lado. faz um trabalho extraordinário, digno de ser copiado o exemplo que esse homem dá naquela escola. Parabéns, doutor Aloysio. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes. Meu nome, deputado, presidente desta comissão, deputado Duarte Bechir, deputado Devismar Prado, minha querida amiga, deputada Ione Pinheiro, todos os demais representantes aqui da mesa. Eu queria cumprimentar na pessoa desse bravo e votador, doutor Aloysio Andrade, grande voluntário, uma pessoa que, vida dedicada às pessoas com deficiência. Queria cumprimentar também, queria cumprimentar também o meu amigo Paulo Rubens, de Monte Santo de Minas, vereador, e toda a comitiva de Monte Santo de Minas também, na pessoa também da nossa diretora, ex-diretora, né, agora que é a Maria José Neves Falvo, na sua pessoa, cumprimentar a todos, cumprimentar todos os professores, educadores, cumprimentar todas as crianças, jovens, enfim, todos os deficientes, todas as pessoas com deficiência aqui nesse momento aqui conosco. deputado Duarte, a minha fala é rápida e temos que ouvir aí essa liderança e tantas pessoas aqui presentes. Eu queria começar porque eu envolvi muito nessa discussão e aí tem gente que fala assim, ah, mas você agora está na oposição, agora que você está levantando essa bandeira? Não. Eu levantei desde o primeiro dia em 2007, se não me engano, quando eu vi a proposta que era do nosso governo na época, em 2007. Então, eu nunca mudei de posição. Antes, na situação e agora na oposição, eu sempre fui da mesma opinião, que temos que fazer a inclusão, sim, ela é muito importante fazer, de pessoas que estão aptos a ser incluídos, mas também nos espaços que estão habilitados e preparados para recebê-los. Não dá para você, mesmo pegando uma pessoa que está apta, em um espaço que está inapto, que não está de acordo. Aí fica difícil. Então, o Estado está errando desde o início. A verdade é essa. Desde o primeiro momento aonde quis fazer uma inclusão sem preparar a base, sem preparar as escolas e sem preparar e também não adiantaria nada ter uma escola superdimensionada com as adequações, mas também sem pessoal qualificado, preparado, disponível para aqueles tipos de pessoas, para aquelas necessidades especiais daqui de cada um. Então, eu sempre fui, sempre manifestei e agora, vendo a forma acelerada que este governo tomou e também graças a esse deputado Arte Bechir que deu também muito mais gás, deu mais ênfase ao assunto, facilitou também a nossa manifestação. Eu sou a de Jacuí e de São Sebastião do Paraíso, onde eu resido no interior. A melhor escola praticamente do interior estava lá, a escola Mariana Marques, com mais de 350 alunos, era bem mais, era muito mais, me fugiu agora, mas era uma grande, era uma grande quantidade de alunos, não só de São Sebastião, do Paraíso, era estando, depois tinha da região, e era uma escola especial. E Mariana Marques foi a mulher que era uma benfeitora de São Sebastião do Paraíso, uma mulher que vai ser santa, a qualquer hora pode ter certeza, ela fazia até milagres. E hoje, é, e ela era especial, ela viveu na cama muitos anos, inclusive, recebendo as pessoas, dando a benção nas pessoas, curando pessoas, mas ela morreu com aquela deficiência e muito sofrida. E a escola teve o nome dela. E hoje nós estamos vendo a escola lá indo, cada dia, cada dia diminuindo, 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 para ser fechada. Então, a nossa proposta, deputado Duarte, é continuar lutando para que essas escolas não sejam fechadas, para que a inclusão continue, sim, continue fazendo nos espaços adequados para as pessoas preparadas, mas que o Estado invista para dar a melhor condição para essas crianças. E volte com abertura, com força, para a escola lá de Montesão de Minas, Padre Pascoal Berardo, não é, Paulo Rouss? E vocês todos estão aqui nos representando, que volte com força a Escola Especial Mariana Marques, para atender toda a região, novamente, e que, realmente, a criança especial seja tratada com especial. O jovem especial seja tratado. Olha lá um quartaz que me chamou a atenção, deputado Duarte, aqui ele vai, queria que nossos filhos fossem avaliados pela idade cognitiva e não cronológica. Gente, eu vivi, quando eu falo de criança especial, de pessoa especial, eu vivi a prática. Eu fui criado com o meu tio, foi criado conosco, quer dizer, eu fui criado com eles, que a minha mãe faleceu com 27 anos, eu criancinha, fui morar com meus avós, o meu tio tinha síndrome de Down, sabe, Paulo? Síndrome de Down, era um anjo, mas não sabia nada, não conseguia educá-lo, não conseguimos inserir-o na escola, não, não tinha como. Então, eu vivi a prática 22 anos, que depois, quando eu casei, mas mesmo assim, depois, estava sempre com ele. Então, a gente conhece essas pessoas. Então, a gente tem a prática do dia a dia também. Então, como deputado, eu não posso me furtar de estar junto nessa bandeira, deputado Duarte, juntos, para cobrar da secretária. Não é só, porque, não só o gesto, não, vamos buscar, vamos buscar uma proposta. Gente, o governo, quando quer, faz proposta na hora. Ele tem os instrumentos, ele tem os equipamentos, ele faz o que ele quer. Então, a proposta da secretária, volte as matrículas para todas as escolas, coloque pessoal à disposição, reforme os espaços. Isso é o que nós queremos. Esta, esta é a nossa proposta, inclusão já com qualidade, mas também escola especial com qualidade. Muito obrigado. Muito bem. Os alunos da escola João Moreira Salles estão aqui prontos para fazer uma apresentação e estão indo embora. É a escola do Minas Lândia, estão aqui, vão fazer uma apresentação e nós vamos, com essa apresentação, Leonardo, ou você vem para cá, para frente. Com essa apresentação, nós vamos ainda aquecer mais esse ambiente, aquecer mais nossos corações, para que o debate transcorra nesse clima de harmonia e de busca de solução. É o que nós queremos na tarde de hoje. Eu queria, enquanto prepara, se tiver alguma que eu não citei, está aqui conosco Monte Santo de Minas, está conosco Carmo do Parnaíba, conosco a escola Dona Argentina de Belo Horizonte, também João Moreira Salles de Belo Horizonte, Francisco Salles de Belo Horizonte, doutor Amaro Neves, lá do Barreiro, está aí conosco, doutor Amaro, a escola estadual Risoleta Neves, lá de Ituiutaba, está aí, o Instituto São Rafael está conosco aqui, a escola estadual professora Maria Corrêa Coutinho, de Ouro Branco, está aí conosco também. Se eu deixei de falar alguma, a assessoria vai pegar o nome e a gente vai aqui relacionando os outros municípios que ainda não foram aqui citados. Eu queria dividir a palavra com os membros da mesa. Aqui nós temos as autoridades, conforme eu disse, a senhora Augusta Mendonça, representante da Macaé, a Carla, promotora de justiça, o Aloysio, que é médico, temos aqui o doutor Bertoldo, que é do Ministério Público de Minas Gerais, a Débora Regina, que é advogada, representante da Ana Lúcia, presidente da Comissão de Defesa da OAB. Aqui conosco Ana Regina Carvalho, diretor de Educação Especial, Luiz Renato, defensor público e a Catiúcia. O que eu quero combinar com o pessoal da mesa? Nós vamos ouvir as ponderações de lá e as opiniões depois de cá. Eu acho que é mais sensato ouvirmos o que tem para dizer e a mesa se manifestar juntamente com o Estado. Então nós vamos oportunizar a cada uma das escolas aqui presentes a sua manifestação. Enquanto nós vamos assistir a apresentação aqui, nós voltamos depois com a primeira escola a se manifestar. Ok? Está pronto aí? Vai trazer o André? Pessoal, para você que está nos acompanhando em casa, nós estamos aqui em uma audiência pública debatendo a continuidade e o funcionamento das escolas estaduais especiais em todo o Estado de Minas Gerais. Conosco muitas autoridades, representando o segmento, os deputados Ione Pinheiro, Antônio Carlos Arantes e Elismar Prado. Agradecemos as autoridades representando o governo do Estado uma prova de que haveremos de buscar decisões positivas em benefício das escolas e eu acredito muito no debate como a principal arma para a gente poder buscar a alternativa. Está ok? Está ok? A TV Assembleia já se posicionou bem aqui? Ok? Ficou apertadinho. Ok. 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 Eu vi. Aí a diretora Cidinha. seja bem-vinda, Cidinha. Muito obrigado pela presença. Eu queria cumprimentar o pessoal que está de fora aí nos telões. Um abraço para todos vocês aí que estão acompanhando pelos telões. Muito obrigado aí pela participação. Estão assistindo de fora. Não coube aqui dentro, né? Dona Vilma, muito obrigado pela presença, viu, querida? Estamos juntos. Pessoal, se quiser levantar para ver, fica à vontade aqui. Vai filmar daqui para lá só. Vem, vim, vim. Vem, vim, vim. Vem, vim, vim. É, porta do mundo, é, volta do mundo, camarada Vem para aí, vem aqui para jogar, vem para aí 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 Vamos lá E aí E aí E aí Vem para aí E aí E aí Vem para aí Vem para aí E eu acho que E aí 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 Vem para aí Vem para aí E aí E aí Vem para aí E aí Enquanto isso E aí 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 E aí